A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 27 a 31 Naquele tempo partindo Jesus dois cegos os seguiam gritando Tem piedade de nós filho de Davi Quando Jesus entrou em casa os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam sim senhor Então Jesus tocou nos olhos deles dizendo Faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram Jesus os advertiu severamente Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram e espalharam sua fama Por toda aquela região Caríssimos irmãos e irmãs Este Evangelho me faz imaginar que aqueles dois cegos Iam atrás de Jesus tateando e pedindo alguém para Mostrar onde ele se encontrava Tem piedade de nós filho de Davi Imagine um cego pela estrada fora e tropeçando E seguiam Jesus e gritando Tem piedade de nós filho de Davi E Jesus chega em casa e os cegos vão atrás dele E Jesus os acolhe Que é bonito dentro de casa com tranquilidade Não no meio do povão Eles se aproximaram Vós acreditais que eu posso fazer isto? Eles responderam sim senhor Então Jesus tocou nos olhos deles Faça-se conforme a vossa fé Deus muitas vezes age assim conosco Parece que a gente está como cego no meio do caminho Gritando, pedindo, exigindo Desejando que Deus faça alguma coisa por nós E temos muitas vezes a impressão De que ele está calado e distante Penso que a palavra que nos é dirigida hoje Pode ser muito bem entendida Como esse grande apelo a perseverança A oração insistente, corajosa Cheia de disposição Sabendo que Deus vem ao nosso encontro Que Deus tarda mas não falta como diz o povo Que o senhor ele responde aos nossos apelos Nem sempre do jeito que gostaríamos Porque muitas pessoas com as quais eu converso Dizem que Deus não atendeu Aí você começa a puxar a língua da pessoa E ela vai descobrir que Deus a atendeu De um jeito muito melhor do que esperava Que pode acontecer Que os pedidos tenham um colorido De certo egoísmo De certo interesse E Deus faz as coisas do jeito que é melhor Que nosso senhor nos ajude No dia de hoje A renovar essa disposição De fé Na força Da sua palavra Do seu amor salvador Que vem ao nosso encontro Palavra de vida eterna Vamos ao nosso encontro Oh 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 And yeah Oh 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 A CIDADE NO BRASIL